Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um assunto, mais um conteúdo interessante, especialmente para você. O grupo da Finginharia preparou um conteúdo sobre adequação ANR-12 a esmeril ou esmerilhadora, como preferir. Nós vamos falar um pouquinho aí a respeito das adequações e a utilização. Meu nome é Daniel Pereira e nós vamos ver esse assunto juntos agora. Bom, espera aí, você já está inscrito? Se não está, eu vou te dar um tempinho para fazer essa inscrição porque tem muito conteúdo que você vai ficar perdendo, você vai ficar para trás se não tiver inscrito. Então vai lá, eu aguardo aqui, faça sua inscrição e a gente continua. Bom galera, agora você já é inscrito, beleza cura. Por quê? Porque segunda, quarta e sexta nós temos os shorts e terça e quarta, terça e quinta na verdade, são os vídeos aí com muito conteúdo e vai agregar muito para a sua carreira. Tá legal? Então vamos ver juntos esse assunto sobre adequação no esmerilho. Bora lá! Então pessoal, nós estamos aqui na oficina do grupo da Finginharia, vamos ver uma máquina adequada aqui. Tá legal? Estou aqui com o meu EPI, protetor auricular, óculos de proteção e mais, está tudo parado aqui, mas mesmo assim eu estou com o EPI, tá? Aqui nós vemos, primeiro detalhe, já um botão, né? O botão de emergência acessível, tá? Não adianta eu colocar o botão de emergência, mas colocar em outro ambiente, né? Tem que estar aqui acessível, tá? Aqui eu tenho as proteções, né? As proteções aqui de policarbonato e aqui eu tenho uma chave de segurança. Essa chave de segurança já é interligada no meu painel, tá? Então eu tenho aqui a minha proteção já com a chave de segurança, tá legal? Toda a minha parte de comando está aqui nesse painel. Não sei se vocês se recordam, eu já mostrei esse painel para vocês. Tem o liga e desliga, botão de emergência também, tem o meu reset, tá? E aí eu tenho o meu liga e desliga comando aqui e tudo mais, tá? Chave trifásica com loto, muito importante, tá? Eu tenho minha chave aqui com loto para eu aplicar o bloqueio aqui, tá? Se vocês não conhecem o loto, vai lá no canal. O canal do Grupo DAP aqui tem explicação de loto. Engenharia aplicada em campo tem também explicação do loto. Lockout, tagout, tá bom? Então, nós temos aqui a adequação. Qual que é a operação segura de um esmeril? Eu operar com proteção baixa, tá? Eu manter a minha distância daqui, ó, do rebolo. Uma distância segura do rebolo. Por quê? Para não pegar o meu dedo aí e vir a machucar o meu dedo, tá legal? Para o esmeril, lembre-se que nós temos lá que atender a NBR ISO 13857, certo? Distância segura do risco. Se vocês quiserem ver mais no canal da engenharia aplicada em campo, vocês podem ver aqui do lado, tem uma dica lá falando a respeito dessa norma, tá? Então, tem uma distância segura do risco. Só que no caso do esmeril, você tem que seguir essa distância, tá? E usar o bom senso também. Procedimentos de segurança. A adequação NR12, ela não se faz apenas pela adequação da máquina. Lembre-se sempre. Procedimentos de segurança, tá? Manual do equipamento. Histórico de manutenções preventivas, tá? Estudo ergonômico. Tudo isso faz parte da norma. É um conjunto. Então, procedimentos de segurança para o esmeril é muito importante. Tá legal? Você tem ali o rebolo girando perto de você. Você tem a proteção? Claro que tem. Eu já mostrei para vocês aqui. Você tem a proteção ali, né? Pode ver, tem a proteção aqui. Ela está intertravada, está com chave de segurança, com intertravamento elétrico. Tem tudo isso, tá? Só que você tem ali fácil, um acesso muito fácil ao rebolo, né? Porque você está esmerilhando a peça a uma distância próxima. Então, tenha bom senso. Faça procedimentos de segurança na sua empresa. E você vai evitar, certamente, você vai evitar o índice de acidentes com o esmeril aí. Tá legal? O importante é deixar a sua máquina adequada. O resto são as outras etapas da norma. Como eu falei para vocês aqui. Histórico de manutenção preventiva, estudo ergonômico, procedimentos de segurança, tá? Isso aí você não consegue fugir. Tem que ter um conjunto para estar verdadeiramente adequado à norma NR12. E as suas máquinas, né? O seu esmeril aí está disponível à produção, disponível à sua manutenção, à sua oficina. Totalmente seguro. Tá legal? Galera, como nós vimos lá na prática, na oficina, né? Vocês viram a máquina adequada, os procedimentos seguros de utilização. Nós vamos falar um pouquinho para vocês agora a respeito da adequação do esmeril. A adequação do esmeril, ela tem que seguir as etapas, tá? Corretas para estar adequado mesmo na norma. Não é assim. Muitas pessoas pensam que pintou a proteção de amarelo, colocou algumas proteções lá, né? Que inibam o risco, você está adequado. Não, não é isso. Para saber se você está inibindo todos os riscos, você tem que fazer análise de risco. Então você inicia a adequação na norma, 2 milímetros de qualquer máquina, pela análise de risco. A análise de risco vai ser pontuado, vai ser pontuado, né? Os riscos e o HRN, tá? O índice desse risco. Nós já ensinamos a calcular esse HRN. Você pode ver aqui nos vídeos, no canal do Grupo DAP Engenharia ou da Engenharia Aplicada em Campo. Você vai ver aí, falando sobre HRN, falando sobre toda a norma. Tá legal? Vai lá, se inscreve no Engenharia Aplicada em Campo, que também é muito legal o canal lá. Pessoal, então, a análise de risco é feita, é pontuada esses riscos, tá? Não conformidades, conforme a norma. E aí você vem com o seu projeto. Segunda etapa, então. Primeira etapa, análise de risco. Segunda etapa, projeto. Lembre-se que uma máquina, ela é eletromecânica, tá? Ela é eletromecânica. Então você tem projeto elétrico e projeto mecânico. Detalhe, galera. Obrigatoriamente você tem que fazer o projeto, tá? Muitas pessoas falam, ah, não, projeto é opcional. Não é. Agora, né, você tem que adeixar os projetos no seu lado final, tá? No seu lado final tem que estar lá o projeto elétrico e o projeto mecânico. Então, não se engane. Projeto é obrigatório. Então, você vai fazer o seu projeto elétrico e o projeto mecânico. Depois vem a execução. Então, aí você adequa, né, conforme o projeto. O projeto já atende, né, já sana as não conformidades na análise de risco. E aí você vem com o projeto, né, e executa. Chega na execução. Então, primeiro, análise de risco. Segundo, projeto mecânico elétrico. Terceiro, a adequação. A execução da adequação. Beleza. Tá. Adequei, meu projeto tá validado, tá tudo certinho. E agora? Agora você vai e valida tudo isso com um lado final. Falando o quê? Pegando a análise de risco, todas as não conformidades. E colocando que você tornou todas as não conformidades conforme a norma. E os riscos são aceitáveis, tá? Então, você faz ali um... Você confronta a análise de risco, as não conformidades e fala tá ok. E aí você recolhe uma ANT, uma anotação de responsabilidade técnica, em cima desse documento. Aí sim, ele tá formal e o seu equipamento está adequado fisicamente. E você tem toda a documentação pertinente pra apresentar pra qualquer órgão que faça a fiscalização na sua empresa. Tá legal? Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. O vídeo de hoje. Mostramos pra vocês aí a adequação, né. A adequação à NR12 de um esmerilho, né. Quais os prosseguimentos. Mostramos em campo também. Espero que tenham gostado. Já de antemão, já peço que... Se você não fez a sua inscrição lá do início, que eu tenho um tempinho, ainda há tempo. Faça a sua inscrição, porque temos conteúdos. Segunda, quarta e sexta, temos shorts mostrando, né, a execução em campo. E na terça e na quinta, temos conteúdos aí que nós mostramos, passamos com conhecimento. Todos com conhecimento a gente tá, né, propagando aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí, ative o sininho de notificações e faça a sua inscrição. Tá legal? Um abraço, até a próxima e eu aguardo sempre vocês aqui. Até mais!